O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jamil Hassan e o curso é sobre Direito Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá pessoal, eu sou o Jamil Hassan, nós vamos continuar o nosso curso de Direito Civil. Conforme nós abordamos as aulas anteriores, nós estamos falando de negócio jurídico. Uma pequena recapitulação do que já falamos para iniciarmos o tema da aula de hoje, que é ilícito civil. Vejam, na aula 1, nós conversamos sobre condição e termo, falamos sobre elementos essenciais do negócio jurídico, falamos dos efeitos do negócio jurídico, falamos da exceção em relação aos efeitos do negócio jurídico, depois nós falamos dos defeitos, falamos da multa e perdas e danos. Na aula 2, nós explicamos os vícios de consentimento que eram 5. Vamos ver se vocês se recordam. Erro, dolo, coação, estado de perigo e necessidade. Na aula 3, nós falamos sobre vício social. Vício social eram apenas dois, simulação e fraude contra credores. Bom, de tudo que nós falamos, nós contextualizamos a situação dentro daquela situação em que nós falamos do negócio jurídico. Hoje, nós vamos continuar o tema negócio jurídico, só que com um enorme parênteses. Vamos falar do ilícito civil. Se nós olharmos a estrutura jurídica, o ilícito civil está inserido também no negócio. Por quê? Porque ilícito civil não é um ato jurídico que enseja um negócio. O ilícito civil é um ato antijurídico, contrário à lei. Tanto é assim que é um equívoco afirmarmos que o ato jurídico pode ser lícito, ou seja, o negócio jurídico, ou o ilícito, o ato ilícito que nós estamos tratando hoje. Isto é um equívoco. O ato ilícito ou o antijurídico, ele é contrário a tudo que nós falamos. E ainda, na aula anterior, no finalzinho, eu chamei a atenção de vocês para um detalhe importantíssimo. E qual foi este detalhe? Eu disse, olha, não podemos esquecer que o Código Civil é uma legislação patrimonial que está inserida num sistema capitalista. Somando esses dois fenômenos, legislação patrimonial, sistema capitalista, estamos falando de patrimônio, de propriedade, de coisas que podem ser agregadas ao seu patrimônio pessoal. Logo, quando tratamos de ilícito civil, na esfera civil, estamos falando de prejuízo. Porque dentro da nossa estrutura jurídica, privada, civil, ilícito é causar prejuízo. Já que esta situação estará atentando contra as regras de um sistema capitalista, que é agregar patrimônio, agregar valores. Bem, e o que é o bendito ilícito civil? O conceito genérico se encontra no artigo 186 do Código Civil. Diz lá, cuidado, eu vou passar para vocês a teoria que está no artigo 186, juntamente com os outros detalhes que estão espalhados pelo Código Civil, e assim nós teremos o conceito eficaz do que é efetivamente o ato ilícito. Diz lá o artigo 186, com uma leitura mais branda. Ele fala o seguinte, aquele que, por ação ou omissão, causar prejuízo a alguém, independentemente de dólar ou culpa, mesmo que este prejuízo seja exclusivamente moral, terá o dever de ressarcir. Olhem quanta informação neste artigo 186. Vou repetir para vocês, aquele que causar prejuízo a alguém, por ação ou omissão, independentemente de dólar ou culpa, mesmo que este prejuízo seja exclusivamente moral, terá a obrigação de ressarcir. Então vejam, nós temos aqui seis situações distintas que vão levar ao prejuízo. Como essa redação, aquele que causar prejuízo a alguém, por ação ou por omissão, tanto faz. Eu não quero saber se você causou prejuízo a alguém por uma conduta que você adotou ou por algo que você deixou de fazer, algo que você deixou de praticar. O que me interessa saber é que você causou prejuízo a alguém. Ação ou omissão, tanto faz. Também diz lá o Código Civil que não interessa saber se a sua conduta é culposa ou dolosa. Se você causou esse prejuízo com intenção dolosa ou sem intenção culposa. O que me interessa é que você causou um prejuízo. Vejam que situação maluca. Nós temos um prejuízo decorrente de ação ou omissão, tanto faz. Conduta dolosa ou culposa, tanto faz. O que nos interessa é que houve o prejuízo. E ainda há uma reserva na redação do artigo 186. Ele diz o seguinte. Mesmo que exclusivamente moral. Mesmo que este prejuízo seja exclusivamente moral. Vejam o que ele está querendo dizer. Ele está dizendo, não importa se o prejuízo é um prejuízo material ou mesmo que exclusivamente moral. Isso quer dizer que não importa para nós se este prejuízo decorreu de um fenômeno que atinge a matéria, ou a propriedade, ou o efeito material, ou se este prejuízo atinge a sua honra. Não me interessa. Não me interessa se houve ação ou omissão. Não me interessa saber se houve dolo ou culpa. Não me interessa saber se o prejuízo é material ou moral. O que me interessa é que você me causou prejuízo. E isto atenta contra toda a sistemática jurídica patrimonial brasileira. E como você me causou prejuízo, a sua obrigação é ressarcir. E eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. A expressão ressarcimento é mal empregada no texto da lei. O correto é falar indenização. Por que eu estou dizendo isso? Porque ressarcimento é uma expressão que se aplica ao prejuízo material. Porque se o prejuízo for moral, não é ressarcimento. No prejuízo moral, nós falamos de compensação. Prejuízo moral se compensa. Tudo bem? Há uma impropriedade no texto da lei, mas isso não atrapalha, isso não compromete o seu texto à sua finalidade. Basta saber que causou prejuízo, ressarcimento ou indenização, que é a expressão mais adequada. E ponto final, não me interessa saber por que chegamos ao resultado prejuízo. É esta a estrutura jurídica brasileira. Prejuízo, ressarcimento. Tudo bem? Bem, vamos agora recapitular de uma forma bem sucinta o que eu acabei de falar. Eu disse o seguinte, no sistema jurídico brasileiro, se você causar prejuízo a alguém, a sua obrigação qual é? Ressarcir. Logo, eu vou dizer para você que o ato ilícito é justamente isso, prejuízo ressarcível. Isto é o ilícito civil. É um prejuízo ressarcível. Nunca se esqueçam. Bem, se o ilícito é um prejuízo ressarcível, o Código Civil também admite para esta situação um fenômeno chamado de excludente de ilicitude. Pessoal, e o que é a excludente de ilicitude? São situações onde eu vou causar prejuízo a você e não irei ressarcir. Traduzindo, são prejuízos lícitos. São prejuízos tolerados pelo nosso legislador. Logo, excludente de ilicitude quer dizer que eu estou diante de uma situação onde vou causar prejuízo, porém, de forma lícita. Meu Deus, mas isso é maluco. Como que eu vou causar prejuízo lícito? Já vamos ver. Já vamos ver. Mas, o que nós não podemos esquecer? Não podemos esquecer essa estrutura. Dentro da estrutura civil brasileira, ilícito é causar prejuízo. E é um binômio. Prejuízo ressarcível. Isto é o ilícito. E quais são as excludentes? Excludentes são fenômenos onde eu causo prejuízo sem ressarcimento. Você vai suportar o prejuízo porque é lícito, é autorizado em lei. E quais são estas situações chamadas de excludente de ilicitude? Situação onde eu lhe causo prejuízo e não vou indenizar. Vamos ver? Primeira, legítima defesa. Se eu lhe causar prejuízo em legítima defesa, eu não te indenizo. Lembrando que o conceito de legítima defesa no direito civil é um conceito bem brando. Legítima defesa é aplicar força necessária para neutralizar ataque. Isto é legítima defesa. Eu vou aplicar força contra você para te neutralizar, não para revidar. Que fique muito claro. Neutralizei. Acabou o problema. Te neutralizei. Quebrei seu braço te neutralizando, diz a lei. Razar o seu, quem mandou você empregar força contra mim. Eu tive que usar a legítima defesa para me proteger. Eu não revidei. Então, eu lhe causei prejuízo, só que não vou te pagar por isso. E o Código Civil diz que esta legítima defesa, que é uma das excludentes de ilicitude, pode ser legítima defesa própria ou de outrem. Tanto faz, decorreu de legítima defesa, não há indenização de prejuízo. Existe, inclusive, a figura, uma figura bem estranha, que é chamada de legítima defesa putativa. Se eu causar prejuízo a você por legítima defesa putativa, eu também não indenizo. E o que é a tal da expressão putativa? O nosso imaginário nos leva a situações bem distantes, mas não se preocupem, não tem nada a ver com isso que você está pensando. Putativo, genericamente falando, é a situação que parece, mas não é. A pessoa adotou uma conduta que parecia estar me atacando. E eu imaginando que ela estava me atacando, aplico energia, aplico força contra ela e a neutralizo. Causei um prejuízo para ela. E o pior, que ela não estava me atacando. Eu é que imaginei isto. E isto é legítima defesa putativa. Parecia, mas não era. Parecia me atacar, mas não estava me atacando. É um erro sobre a pessoa. Diz a lei, não tem problema, continua sendo legítima defesa, você não indeniza. Azaro dela, quem mandou ela te induzir a acreditar que era um ataque. Mas, vejam que coisa maluca. Isso é uma história muito antiga. Amigos de família da nossa família. Um amigo do meu pai, uma vez, na década de 70, estava sofrendo assaltos consecutivos na sua casa. E ele teve uma feliz ideia. Ele encheu a piscina da casa dele de lanças. Os ladrões pulavam um muro, caiam na piscina, o muro era muito alto, e da piscina invadiam a casa. E ele teve a ideia de encher a casa de lanças, a piscina de lanças. Os ladrões pularam, obviamente morreram na lança, naquelas lanças que ele colocou. E este amigo do meu pai foi condenado por crime de homicídio. E aí surgiu aquela discussão doméstica. Ah, mas ele fez isso para proteger a família. Ele fez isso para proteger a casa dele. Isso não é legítima defesa? Claro que não. Isto é vingança. E isto é crime de homicídio. Ele não aplicou força para evitar o ataque. Ele aplicou força como meio de se vingar dos ataques. Ele não estava tentando proteger a casa dele. Se ele estivesse tentando proteger, teria colocado grade, cerca elétrica. Não. Ele pôs uma armadilha. Isto não é legítima defesa. Isto é crime mesmo. Crime de homicídio. Temos que ter em mente que legítima defesa, a excludente de ilicitude, é aplicar energia para neutralizar ataque. Não é para revidar. Revidou não é mais legítima defesa. Tudo bem? Segunda excludente de ilicitude, qual é? A segunda excludente de ilicitude chama-se culpa exclusiva da vítima. Você, vítima, praticou um ato e se deu mal. Você, ao praticar o ato, acabou se prejudicando. Quem vai te indenizar? Ninguém. É culpa exclusiva da própria vítima que se feriu, que causou prejuízo patrimonial a si mesma. Não há o que ser feito. Eu lamento, queridos, você, vítima que causou prejuízo a você mesmo, suportará este prejuízo. Terceira situação, terceira excludente de ilicitude. É chamada de força maior, ou melhor, estado de necessidade. Vamos falar primeiro do estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? Eu tenho que praticar algo contra você para evitar um prejuízo a mim. Não é que eu estou te prejudicando. Não é que eu estou lhe causando prejuízo porque eu quero. É porque é essencial para a manutenção da minha vida. É um estado de necessidade. Ou eu faço isso, ou eu morro. E aí eu lhe causo prejuízo nessa condição. Diz a lei, não indeniza. Vamos ver um exemplo? Minha cunhada. Estou eu e minha cunhada num avião. O avião está caindo e existe apenas um paraquedas. Pego o paraquedas e digo, vou saltar, me aguarde. Assim que eu chegar lá embaixo, eu te mando o paraquedas. E aí ela ficou aguardando lá o paraquedas. Obviamente ela morreu. Morreu porque eu saltei primeiro e usei o equipamento de segurança. Bom, eu tinha escolha naquele momento. Eu fiz isso como uma situação essencial para a manutenção da minha vida. Diz a lei, não há que se pagar indenização. Você tinha que optar entre você e ela. E é óbvio que por um caso de sobrevivência, um instinto de sobrevivência, você optou em se salvar e não salvá-la. Não há o que ser feito. Neste caso, estado de necessidade, não há indenização à vítima. Vejam que já falamos de três excludentes de ilicitude. Quais são elas? Legítima defesa, culpa exclusiva da vítima e estado de necessidade. O que mais nós temos como excludente de ilicitude? Exercício regular de direito reconhecido. Vou falar de novo e bem devagar. Exercício regular de direito reconhecido. Eu vou exercer contra você um direito. E ao exercer este direito, eu vou lhe causar prejuízo. Diz a lei. Azar o seu. Mas o problema ainda não é esse. A sutileza do texto legal é ímpar. Ele diz, exercício regular de direito reconhecido. O que isso quer dizer? Por que foi empregada na expressão, na frase, a expressão direito reconhecido? É simples. Direitos todos nós temos. Só que esse direito que eu vou exercer contra você foi reconhecido por alguém. Aí eu pergunto, dentro da estrutura democrática brasileira, quem é a autoridade que tem o poder de reconhecer a você seus direitos? O juiz, logo, quando falamos de exercício regular de direito reconhecido, quer dizer que eu estou executando contra você uma decisão judicial. Eu estou executando uma decisão judicial e essa decisão judicial lhe causa prejuízo. Juízo, azar o seu, eu não estou fazendo isso porque eu quero, eu estou fazendo isso porque eu fui autorizado pelo juiz. Uma autoridade reconheceu a mim este direito. Vamos ver um exemplo? A empresa X me deve dinheiro. Entrei com uma ação de execução. O juiz autorizou a penhora das máquinas dessa empresa. E agora eu quero que essas máquinas sejam retiradas da empresa. E o juiz disse, determino a retirada das máquinas. Olhem, a empresa sem essas máquinas não consegue produzir, é prejuízo para ela. E eu estou causando esse prejuízo porque decorreu do meu livre-arbítrio ou porque eu tive uma autorização judicial? Eu tive uma autorização judicial e não inventei a situação. Você, caloteiro, deixou de me pagar, me forçou a propor uma ação de execução, propus a ação e o juiz autorizou. Azar o seu, eu estou exercendo um direito que lhe foi reconhecido, que foi reconhecido pela autoridade judiciária. O juiz, vou lhe causar prejuízo. Ponto final, causo prejuízo e não ressarço. Tudo bem? Esta foi a quarta situação de excludente de ilicitude. Vamos para a quinta e a última. A quinta e última excludente de ilicitude é bem complexa. Fala lá o seguinte. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou causar um prejuízo a você para evitar algo pior a você mesmo. Eu vou causar um prejuízo a você como uma medida de precaução, talvez, para evitar algo pior que está acontecendo para você, o que está na iminência de acontecer a você. Vamos ver um exemplo. A pessoa sofre um acidente de veículo, fica presa nas ferragens, o corpo de bombeiros é acionado e ele vem, com o intuito de salvar a sua vida. E o que ele faz? Ele despedaça o carro e ele te causa um prejuízo fazendo isso. Aí eu pergunto, esse prejuízo lhe foi causado para evitar algo pior a você? Sim, para evitar a sua morte, para que você possa ser retirado do meio das ferragens e ser levado para um pronto-socorro ou para um hospital para receber o atendimento médico específico necessário. E aí, causei prejuízo a você? Causei, para evitar algo pior a você mesmo. Aí não há o que ser feito, você vai suportar este prejuízo. E olhem, a sutileza do Código Civil nesta redação, ela é visível. Diz o seguinte, deterioração ou destruição de coisa alheia, quer dizer que eu vou deteriorar ou destruir algo que não é meu, algo que é seu. Para evitar algo pior a você mesmo. Ou ele continua, deterioração ou destruição de coisa alheia, ou lesão à pessoa. Eu vou lesar você. Ah, mas a lesão aqui é uma lesão física. Com o intuito de evitar algo pior a você mesmo. Lamento, azar o seu, eu fiz isso para o seu próprio bem. E aqui, eu vou contar para vocês algumas experiências que eu vivi nessa situação, para ficar mais próximo da nossa realidade. Sou síndico lá do prédio onde eu moro, mas isso aconteceu no prédio anterior que eu era síndico também. Um casal de idosos esqueceu lá no fogo uma panela com parafina, estavam derretendo parafina para fazer velas, foram dormir, um casal de idosos, bem idosos mesmo, e a cozinha começou a pegar fogo. O prédio ao lado viu lá as chamas na cozinha se propagando, avisou a portaria, a portaria nos avisou, chamamos o corpo de bombeiros. E eles vieram sem dó, arrombaram todas as portas, escaldaram o apartamento todo, jogaram água onde não era necessário jogar, ao meu ver, mas para eles era necessário, e causou-se um baita prejuízo para esse casal de idosos. E eles ficaram reclamando depois que queriam uma compensação econômica por isso. Vejam só, foi causado o prejuízo material para eles? Foi, claro que foi. Mas foi para evitar algo pior a eles mesmos? Sim, foi para evitar a morte deles neste caso concreto. Lamento, não terá indenização alguma, porque é um prejuízo do tipo lícito. Bem, sabendo agora essas informações, nós vamos concluir essa primeira parte aqui do tema, e vamos abrir já já o espaço para uma pergunta. Vejam só o que eu disse. Eu disse o seguinte, ilícito no direito civil é causar prejuízo a alguém. E não importa se esse prejuízo decorre de ação ou omissão, não importa se esse prejuízo decorre de culpa ou dolo, não importa se esse prejuízo é material ou moral, houve prejuízo. E a obrigação é indenizar, ressarcir ou compensar, depende da espécie de prejuízo. Se for material, ressarce, se for moral, compensa, mas terá que indenizar. Então, prejuízo, indenizável. Esta é a regra. Qual é a exceção? A exceção a esta regra é chamada de excludente de ilicitude. A excludente de ilicitude é uma situação onde eu vou lhe causar prejuízo, mas não vou indenizar. Porque são prejuízos tolerados pela lei, são prejuízos lícitos. E são cinco. Quais são eles? Legítima defesa própria ou de outrem, inclusive legítima defesa putativa. Estado de necessidade. Culpa exclusiva da vítima. Exercício regular de direito reconhecido. Execução de decisão judicial. E por último, deterioração, destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa, a fim de afastar perigo iminente. São essas cinco situações chamadas de excludentes de ilicitude. E nessas cinco situações, eu vou causar prejuízo a você e não vou indenizar. Bom, já sabendo isso, essa primeira parte de informações, eu vou abrir espaço para uma pergunta e daqui a pouco nós continuamos o tema. Vamos ver uma pergunta, pessoal. Quando teremos o ilícito civil? Bem, extraindo, pegando o artigo 186 do Código Civil e espremendo este artigo ao máximo, nós vamos descobrir que nós teremos o ilícito civil quando estivermos causando prejuízo a alguém. Tudo bem? Lembrando que eu vou descumprir a lei e com isso causar prejuízo a alguém. Isto é o ilícito civil. Perfeito? Bom, vamos prosseguir. Agora eu vou contar para vocês algo que me deixa, no sentido figurado, de cabelo em pé. Eu vou falar sobre responsabilidade civil. E vocês que estão assistindo estão imaginando, poxa, mas o que tem a ver responsabilidade civil com ilícito? Tudo a ver. Embora no Código Civil sejam temas que estejam em capítulos separados, é impossível falar de responsabilidade civil sem conhecer o ato ilícito. Sabe por quê? Você causou prejuízo a mim, não foi? Agora tem a obrigação de ressarcir. E nós vamos discutir qual das teorias de responsabilidade civil vamos aplicar ao caso. Eu vou aplicar que modelo de responsabilidade no momento do ressarcimento? Eu vou aplicar responsabilidade subjetiva? Eu vou aplicar responsabilidade objetiva? Eu vou aplicar responsabilidade objetiva pura? Eu vou aplicar responsabilidade objetiva no modelo teoria do risco? Eu vou aplicar responsabilidade objetiva no modelo do risco integral? Qual dessas teorias nós vamos envolver na história que aconteceu? Olhem, no direito brasileiro, nós temos duas teorias, duas grandes teorias de responsabilidade civil. Nós temos a subjetiva, que é um modelo clássico, antiquíssimo. Nós temos o segundo modelo, que é a objetiva, que é uma teoria do Estado moderno, de direito. Esta objetiva, esta responsabilidade objetiva, ela migra posteriormente para a teoria do risco, que é uma teoria estatal, administrativa, e uma teoria do risco integral, que é uma teoria constitucional. Vamos abordar todas as quatro teorias aqui, agora. Vamos começar. Responsabilidade subjetiva. Pessoal, isto é antigo, como quase tudo no direito civil. A responsabilidade subjetiva é uma teoria que nasce mais ou menos entre 83 e 84 d.C. E é uma legislação proposta pelo senador romano chamado Aquiles. Olha como essa história é antiga. É antiga, porém atual. Tanto é que é comum nos referirmos à responsabilidade subjetiva como responsabilidade aquiliana, em homenagem ao autor dessa teoria. É comum também chamá-la de teoria da culpa. Também eu posso chamá-la de responsabilidade extra-contratual. Vejam que a responsabilidade subjetiva pode receber quatro nomes diferentes. Posso chamá-la de responsabilidade subjetiva, teoria da culpa, responsabilidade aquiliana, ou extra-contratual, porque eu não preciso de relação contratual para invocá-la. Bem, vamos usar a expressão responsabilidade subjetiva como um norteador das nossas explicações. Por que que ela é chamada de responsabilidade subjetiva? Simples. Porque você, sujeito, responde pelos seus atos. É subjetiva porque ela é interna, varia de pessoa para pessoa. É subjetiva porque você vai responder pelo que você fez. Você, sujeito, não vai responder pelo que os outros fizeram, vai responder pelo que você fez. Bem, responsabilidade subjetiva. O sujeito responde pelos prejuízos que causou sempre que agir com dolo ou culpa. Você vai responder pelos prejuízos quando agir com dolo e quando agir com culpa. E o que é dolo? Nós já falamos em aulas anteriores, mas vamos repetir agora. Dolo é quando você age com intenção. Logo, quando falamos que houve responsabilidade subjetiva por dolo, é porque você, agente, causou o prejuízo intencionalmente. Em direito penal, o dolo se divide em seis espécies. Preter dolo, dolo eventual e assim por diante. Para nós, em direito civil, esqueçam essas classificações. Para nós, em direito civil, basta verificar que houve intenção. Basta verificar que houve dolo, não importa em qual das suas espécies. Você causou o prejuízo intencional. Pague. Quem vai pagar? Você. Segunda situação. É causar prejuízo por culpa. E culpa é sem querer. Ah, eu não queria ter causado prejuízo. Não tem problema. Causou mesmo assim. Vai pagar. Só que, para nós, a culpa se divide em espécies. Dolo não se divide em espécies, mas culpa sim. A culpa, causar o prejuízo sem intenção, pode acontecer de três maneiras distintas. Você pode causar culpa por imprudência. Você pode causar culpa por negligência. Você pode causar culpa por imperícia. Vamos ver cada uma delas? O que é imprudência? E sempre surge dúvida. Ah, eu não sei. Isso me confunde. Esqueçam. Eu vou fazer outra pergunta. O que é prudência? O que é ser prudente? Ser prudente é aquela pessoa que conhece o perigo, que conhece o risco e faz tudo para evitar? Olhem como ele é prudente, olhem como ele é cauteloso. Isto é ser prudente. Agora, seja imprudente. Se eu já sei que prudente é a pessoa que conhece o risco e faz tudo para evitar, o imprudente é a pessoa que conhece o risco e não faz nada para evitar. Assume a prática do ato. Ele sabe o que não pode fazer, mas faz este é o imprudente. Vamos fazer um exercício? Você sabe do perigo que é atravessar a rua fora da faixa de pedestres? Sabe? Olhe. E mesmo sabendo, você continua atravessando fora da faixa de pedestres. Você é um imprudente, porque conhece o perigo e assumiu o risco. Conhece o perigo e não fez nada para evitá-lo. Você adotou uma ação. Olha que imprudência. Tudo bem? Imprudente é aquela pessoa que adota, conduta e assume o risco. Negligente. Quem é negligente? Negligente é aquela pessoa que não pratica o ato que deveria ser praticado. Que deixa de fazer o seu dever. Enquanto que imprudência é uma ação, você faz o que não deveria fazer. O negligente não faz o que deveria fazer. É ao contrário. Negligente é omisso. A enfermeira que não troca o curativo no horário certo. A enfermeira que não ministra o medicamento no horário certo. Ela deixou de fazer o dever. Ela foi negligente. E por último, a última espécie de culpa é a imperícia. E como funciona a imperícia? Imperícia é uma formação técnica defeituosa. Você acha que pode, você acha que sabe, mas não sabe. Só que tem um detalhe. Para você ser imperito, você precisa ter uma formação sobre o tema. É impossível ser imperito sobre aquilo que você não sabe. Eu tenho habilitação e bati o carro. Pratiquei um acidente, sou imperito? Pode ser que sim, eu estava habilitado. E se eu não tivesse habilitação? Se eu não tivesse habilitação, eu poderia ter sido negligente e imprudente. Imperito não. Por quê? Para ser imperito, eu preciso necessariamente da habilitação. Sem habilitação, não dá para ser imperito no trânsito. O médico é imperito na medicina. O advogado é imperito na advocacia. O engenheiro é imperito na engenharia. O médico não pode ser imperito na engenharia, porque não tem formação para isso. Logo, a imperícia é uma questão de formação profissional. Vamos encerrar este tema, responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, você causa prejuízo a alguém por dolo ou culpa. Dolo, para nós, é só dolo. Intenção. Culpa se divide em espécies. A culpa pode ser imprudência, negligência ou imperícia. Lembrando que na culpa pode acontecer as três situações simultaneamente. Você pode agir com culpa por imprudência e negligência, por culpa por imprudência e imperícia e assim por diante. Detalhe, sempre que falamos de responsabilidade subjetiva, há a necessidade da prova de um fenômeno chamado de nexo de causalidade. E o que é este nexo de causalidade? É a relação entre a ação ou omissão do sujeito e o dano que foi causado a você. Na responsabilidade subjetiva, eu preciso provar a origem do dano. Eu preciso provar que esse prejuízo decorreu desta conduta. Ou seja, o nexo de causalidade, o que liga um ponto ao outro. Perfeito? Segundo o modelo de responsabilidade civil, é a responsabilidade objetiva. E como funciona essa responsabilidade objetiva? Nessa responsabilidade, você responde por erro de outra pessoa. Você não responde porque você errou. Você responde porque alguém que estava sob a sua responsabilidade errou. Tanto é que na responsabilidade objetiva surgem as expressões culpa em vigilando e a expressão culpa em elegendo. O que é a culpa em vigilando? Eu vou responder porque eu vigiei mal aquela pessoa. Eu vou responder porque eu deixei de tomar conta daquela pessoa. Enquanto que culpa em elegendo me força a responder pelo prejuízo porque eu escolhi mal aquela pessoa. Culpa em elegendo é porque eu escolhi mal os meus representantes. Culpa em vigilando é porque eu vigiei mal. Vamos ver exemplos? Na escola. Ah, na escola eu era um garoto peralta. Um garoto endiabrado. Eu tinha o hábito de cabular. Vejam. Meus pais me levaram até a escola, me entregaram para o professor ali. Eu entrei para a escola, para as dependências da escola. Fechou o portão, pulei o muro. Ótimo. Sob qual responsabilidade eu estava? Quem estava me vigiando naquele momento? Não era a escola? A escola vigiou bem? Não, não vigiou bem, tanto é que permitiu que eu fugisse. Tudo que eu fizer na rua passará a ser de responsabilidade da escola porque é culpa em vigilando. Ela não me vigiou bem? Responsabilidade, objetiva, culpa em vigilando. Segunda situação. Eu tenho uma loja de roupas e o meu vendedor, o Alexandre, desbocado do jeito que é, foi lá e ofendeu uma cliente. A cliente perguntou, ah, esta roupa ficou bonita em mim? Ele falou, bom, como eu não posso mentir? Ficou péssima. Na verdade, ficou a sua cara. Horrível. E aí, esta cliente ofendida resolve processar. Processa quem? O Alexandre, o vendedor, ou a loja que o escolheu como funcionário? É óbvio que vai processar a loja. Responsabilidade, objetiva, culpa em elegendo. Você, loja, escolheu mal seus empregados. E assim por diante. Querem ver outro exemplo de responsabilidade objetiva? Prejuízo causado ao hóspede pelos funcionários de um hotel. Quem responde? O hotel e não o hóspede. Prejuízo que o hóspede causa a alguém. É comum, em cidades que recebem shows internacionais, o artista ter um piti no hotel e começar a jogar coisas pela janela. Quem responde por estes prejuízos? Desculpem, o artista joga alguma coisa pela janela e cai num transiúte, num pedestre. Quem responde? O artista que jogou? Diz o Código Civil. Não, responsabilidade objetiva do hotel. Ocupem vigilando. Onde estava o hotel que não vigiou bem seus hóspedes? E por aí em diante. Responsabilidade objetiva. Eu vou responder porque alguém, sob a minha responsabilidade, errou. E aí, a objetiva fica travada. Em culpa em elegendo, culpa em vigilando. Já sabendo dessas informações, nós vamos abrir agora o espaço para perguntas. Vamos ver uma pergunta aí do pessoal. Por favor. Na teoria do risco integral, se a gente pode aplicar os excludentes de licitude? Sim. É possível eu colocar na responsabilidade subjetiva várias pessoas respondendo ao mesmo tempo. Vamos imaginar que somos quatro pessoas. Eu, Reco, Reco, Bolão e Azeitona. Nós quatro causamos prejuízo a você. Cada um, num determinado momento, contribuiu de uma forma diferente. Não importa. Mas nós quatro causamos prejuízo a você. Nós vamos responder de forma subjetiva. Só que vamos responder simultaneamente. Responsabilidade subjetiva e solidária. É possível, sim. É difícil estruturar essa situação, mas é possível. Por que é difícil estruturar? Porque cada um vai responder pelo que fez, mas se todos tiverem contribuído para o prejuízo simultaneamente, será subjetiva e solidária. Meus amigos, prosseguindo. Responsabilidade objetiva. Esta responsabilidade objetiva, ela se desdobra em outros fenômenos. A responsabilidade objetiva, agora, vai assumir uma característica peculiar administrativa. É a tal da teoria do risco. Se perguntarem para vocês, a teoria do risco é uma subdivisão da responsabilidade objetiva. Ainda é responsabilidade objetiva, só que nós estamos num ramo de especialização. O que é teoria do risco? É simples, mas nos deixa de cabelo em pé de novo. Vejam só a situação. Teoria do risco, hein? A pessoa de direito público ou equiparada, e entendam como equiparada as concessionárias, as concessionárias de serviço público, assumem o risco de prestarem serviço perfeito. E sempre que este serviço não for perfeito, ou seja, se este serviço público prestado diretamente pelo administrador ou pela concessionária lhe causar prejuízo, caberá a eles a indenização. Terão que te indenizar. Por quê? Porque o administrador público ou concessionário assume o risco de prestar serviço perfeito. Por isso que é chamado de teoria do risco. E prestar serviço perfeito é sem causar prejuízo. E não me interessa saber por que causou prejuízo. Vai indenizar. Outro dia. Outro dia, eu quero dizer há alguns anos. Eu estava viajando para o exterior. No dia da viagem, eu tropecei numa calçada. A prefeitura havia retirado lá o poste do semáforo e os parafusos, os pinos de aço, ainda estavam no chão. Cada um tinha mais ou menos uns 30 centímetros. Tropecei e quebrei o tornozelo. Eu pergunto. Qual foi o serviço público contratado naquele momento? Uma calçada em perfeitas condições de uso. Entendam. Sem obstáculo. Estava nessas condições? Não. Teoria do risco para a administração pública. A prefeitura me indeniza. Irá me pagar. Prejuízo material e moral. Ah, mas a calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel, não é? Pois é. A conservação. E de quem é o dever de fiscalizar? Não é da administração pública? Ela agiu bem ao fiscalizar? Não. Pague por isso. Arque com as consequências de não ter prestado um serviço perfeito. Ao verificar que a calçada não estava em ordem, ao deixar de fiscalizar. Vai pagar por isso. Outro dia, estava conversando agora há pouco com o pessoal, eu estava viajando para a praia, na cidade onde eu moro tem. Na estrada havia um colchão caído. E eu vi um veículo colidir com este colchão. E foi aquele forfé na estrada, né? Param os veículos, o trânsito começa a parar para evitar outros acidentes. O pessoal vai para o acostamento e tenta socorrer a pessoa. E aí vem a pergunta. Qual foi o serviço público que você contratou ao entrar naquela estrada? Foi uma via carroçável em perfeitas condições de uso. Leia-se. Sem obstáculo. Estava sem obstáculo? Não. E eu não quero saber por que não. A administração pública direta ou o seu concessionário vai pagar o prejuízo. Porque, na teoria do risco, assumiu o risco de prestar serviço perfeito. Outro dia, ocorreu um apagão. Queda de energia na cidade toda. Quando a energia elétrica voltou, voltou com alta voltagem. Voltou com uma amperagem muito alta. E o seu equipamento em casa queimou. A pergunta é, interessa saber por quê? O serviço público foi prestado de forma perfeita? Eles não assumiram o risco de serem perfeitos? Foram perfeitos? Não. Paguem. Só que existe uma situação peculiar. Sempre que falarmos de teoria do risco, saibam que ela admite excludente de ilicitude. E o que é a excludente de ilicitude? Conduta da vítima. Quanto mais a vítima colaborar para o prejuízo, menor ou nenhuma indenização será paga a ela. Logo, a teoria do risco admite excludente de ilicitude. E esta excludente de ilicitude é a conduta da vítima. Quanto mais ela colabora para o prejuízo, menor a indenização ou nenhuma indenização ela vai receber. Perfeito? Por último, nós temos a teoria do risco integral, que também é uma especialização da responsabilidade objetiva. Só que ela vai para uma ramificação muito específica do direito, que é o direito constitucional. A base da nossa estrutura jurídica. Teoria do risco integral. A União, e só a União, assume a responsabilidade por todo o prejuízo ambiental e nuclear. É de responsabilidade exclusiva da União todo o prejuízo ambiental e nuclear. Por quê? Porque, por presunção, só a União detém tecnologia e jurisdição para esses defeitos, para esses prejuízos. Houve prejuízo nuclear. Qual ente federado detém tecnologia para conter prejuízo nuclear ou dano nuclear? A União. Houve dano ambiental. Qual ente federado possui jurisdição para intervir em estados e municípios e conter um dano ambiental? A União. Isto não quer dizer que a União vai pagar a indenização. Isto quer dizer que a União vai tomar a iniciativa para conter os danos nucleares ou ambientais. Contido o dano, estancado o prejuízo, aí sim a União terá o direito de regredir contra as pessoas que causaram este prejuízo. Quando a lei fala que a União responde exclusivamente por prejuízo nuclear ou ambiental, não quer dizer que ela paga a indenização. Não, quer dizer que ela tem o dever de tomar a iniciativa e conter o dano. Ao invés de ficar com aquele jogo político de empurra entre um ente federado e outro, não. A União tem que tomar a iniciativa. Contido o prejuízo, vamos discutir a responsabilidade. E nós temos vários casos aí atualmente, na história atual do Brasil, de dano ambiental, onde a União toma a iniciativa e depois vai lá culpar, apontar o dedo aos responsáveis. Vejam, vamos fazer um fechamento. Eu falei para vocês, responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva, teoria do risco, teoria do risco integral. Sabendo isso, agora nós vamos fazer a inserção de algumas informações. E vamos voltar para o início da aula. Eu, Jamil, causei prejuízo a vocês, lembram-se, executando uma ordem judicial, lembram-se. Causei prejuízo no exercício regular de um direito reconhecido. O juiz deu uma autorização judicial, eu fui lá, retirei as máquinas da sua empresa. Agora, o juiz cancelou esta ordem judicial. Quem vai responder pelo prejuízo que esta empresa sofreu? O juiz ou o autor do pedido? Qual das quatro responsabilidades nós vamos aplicar a este caso? O subjetivo, objetiva, teoria do risco ou risco integral? Vamos ver? Bem, o juiz, na relação processual, ele é um interlocutor, ele é um operador. Eu é que o induzi a dar esta ordem judicial. Eu é que forneci elementos que o levaram a este equívoco. Logo, quando eu estiver diante de uma ordem judicial cancelada, ou seja, exercício regular de um direito reconhecido cancelado, quem vai pagar a indenização à vítima é quem fez o pedido, eu. E através da responsabilidade objetiva, porque eu vou responder pelo fato de ter induzido o juiz a este equívoco. Então, ordem judicial cancelada, a responsabilidade objetiva do agente que fez o pedido. Outra situação, relação de consumo. Você suportou prejuízo numa relação de consumo. Qual dos quatro modelos de responsabilidade? Bem, o Código de Defesa do Consumidor diz responsabilidade objetiva, objetiva, relação de consumo objetiva. Outra situação, contratei um cirurgião plástico. É relação de consumo. Sempre que você contrata profissional liberal para realizar uma prestação de serviços a você, saiba que é relação de consumo. Contratei um cirurgião plástico e disse que eu queria ficar diferente. Eu não especifiquei que queria ficar bonito. E ele me deixou bem diferente, pois o nariz na testa. Causou prejuízo. Ele vai responder qual das responsabilidades objetiva, subjetiva, teoria do risco ou risco integral. E aí, pessoal? É relação de consumo. Pois é. É relação de consumo, mas é imperícia. É relação de consumo, mas é responsabilidade subjetiva. Logo, sempre que eu estiver diante de prejuízo causado por profissional liberal, muito embora seja uma relação de consumo, ela é do tipo subjetiva, responsabilidade subjetiva. Eu não posso afirmar que toda relação de consumo causa uma responsabilidade objetiva. Não. Porque se envolver profissional liberal é subjetiva. Relação de consumo profissional liberal, responsabilidade subjetiva. E, por último, algumas fatalidades no exercício da sua profissão são inevitáveis. Eu vou contar para vocês um exemplo e nós vamos trabalhá-lo. A moça foi feita refém por um ladrão. A polícia de elite foi chamada. O policial, o atirador de elite, se posicionou e recebeu a ordem. Atire, mate o ladrão. Ele se posicionou, disparou a arma e, por uma fatalidade, de repente, a vítima se moveu naquele segundo, o projétil acabou acertando o ladrão, transfixando este ladrão e acertando a vítima que também veio a falecer, veio a óbito. Bom, neste exercício da profissão do servidor público, quem responde? O Estado ou o agente? Qual das quatro modalidades de responsabilidade nós vamos aplicar aqui? Subjetiva, objetiva, risco ou risco integral? Vamos ver? Primeira situação. Responsabilidade objetiva do Estado, culpa em elegendo. Porque o agente causou prejuízo no exercício da sua função. O Estado paga responsabilidade objetiva. E este Estado, esta administração pública que pagou, terá o direito de ser ressarcida deste agente, desde que, na ação regressiva, prove que este agente agiu com culpa. Então, o Estado vai pagar, o administrador público irá indenizar e terá o direito de ressarcimento contra o agente que causou o prejuízo, desde que, provada a sua culpa. Desta forma, nós temos aqui dois modelos de responsabilidade envolvidos. Vítima, Estado, responsabilidade objetiva. Estado, agente, responsabilidade subjetiva. Tudo bem? O agente não pode propor ação... Desculpa, a vítima não pode propor ação direto contra o agente. Tem que ir para o Estado. Culpa em elegendo. E o Estado vai discutir a responsabilidade do agente em ação própria. Meus amigos, acabamos aqui, na aula de hoje, o tema negócio jurídico. Na aula que vem, nós vamos falar sobre classificação dos bens, que é um tema de extrema importância. Nós vamos falar do bem de família, das benfeitorias, vamos falar do bem público, e eu faço questão de encontrá-los na aula que vem. Até lá! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para nós.